Agricultores familiares, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária já podem fazer a pré-matrícula para os cursos do Pronatec Campo. São quase 35 mil vagas. Vamos saber os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. 116 cursos estão sendo oferecidos pelo Pronatec Campo. Um deles é o de agricultor orgânico. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, quem que pode participar desses cursos e como se inscrever? Boa noite. Boa noite. São os agricultores familiares de todas as regiões brasileiras, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, pescadores, indígenas, quilombolas, de todo o país. Sejam eles dos povos da floresta, que utilizam das florestas para produção, para comercialização, seja o pessoal, os agricultores da região da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga. Enfim, esse conjunto de agricultores que estão aí espalhados por todas as regiões brasileiras. E é preciso ir pessoalmente a se inscrever? É importante que agora, nessa época, nós estamos numa fase de pré-matrícula. Ou seja, nós estamos hoje fazendo um levantamento de fato para fechar essas turmas dos 116 cursos que a gente comentou aqui. Nesse momento é importante que o agricultor e a agricultora que tem interesse pelos cursos que estão sendo disponibilizados, que procure a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ali, ela vai receber informações de como está nesse primeiro semestre, essas 35 mil vagas oferecidas, são para esse primeiro semestre de 2015, para poder estar, então, sendo um dos beneficiários dos cursos que vão estar sendo ofertados. Eu comentei sobre a agricultura orgânica, mas que outros tipos de cursos são oferecidos? São cursos técnicos, profissionais? Então, são duas modalidades de curso que a gente tem atuado dentro do Pronatec Campo. Um é o curso de formação inicial e continuada, que são cursos de curta duração, de até 160 horas, mas temos também os cursos de nível técnico, onde o agricultor pode, junto com a sua atividade diária, no dia a dia, da sua propriedade, estar também se qualificando num curso técnico superior, e que possa se qualificar ainda mais, elevando a sua escolarização, e trazendo benefícios também para a sua comunidade, por que não? Muito obrigada, coordenador, pelos detalhes. Lembrando, Aline, que de 2012 a 2014, 27 mil matrículas foram feitas no Pronatec Campo. Com você aí no estúdio.